Fala galera, beleza? Aqui fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil No vídeo de hoje pessoal, estou aqui na minha conta do Monster Legends Hoje começou o novo labirinto do game, o labirinto do uivo da noite E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse labirinto da dica pra vocês Falar também sobre as outras novidades que chegaram no jogo Vamos fazer uns balzinhos aqui, né? Atacar umas vezes no PVP Abrir esse balzinho de nível 6 que eu consegui mais um Então tem muita coisa no vídeo de hoje Antes de começar esse vídeozão, não esqueça do seu like e também de se inscrever no canal se você não for inscrito E lembre-se galera, ativa o sininho se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado Mais cedo no canal teve outro vídeo de Monster Legends Lá pras 2 horas da tarde, eu postei vídeo de Monster Legends Tô postando dois vídeos por dia de Monster Legends, fica ligado nisso, beleza? Hoje, 2 horas da tarde, eu postei a review do Binkshan, galera O Binkshan, ele é esse Mítico Cósmico aqui, ó Mítico Cósmico que está de graça no passe Então você aí, meu parceiro, quer saber se ele é bom ou se ele é ruim? Vai lá no vídeo de mais cedo, depois desse vídeo aqui Porque saiu a review completa dele e o vídeo ficou insano, beleza? E é isso, pessoal Se você quer que eu continue gravando dois vídeos por dia de Monster Legends Já deixa o seu comentário aí pra dar aquele apoio moral E let's go, cabal Bom, pessoal, então aqui já estamos entrando no labirinto do Uivo na noite Esse é o novo labirinto aí do Monster Legends, né? Com o novo Mítico Cósmico do Monster Legends O Lord Platypus, beleza? Falando aí em português, né? Lord Platypus, sei lá como é que fala isso Mítico Cósmico de raio Mano, esse... Meu Deus, tá chegando na edificação toda hora Ô raiva Como eu ia dizendo, esse é o Lord Platypus, galera Novo Mítico Cósmico de raio Já gravei vários Monster News falando sobre ele aí E ele tem um ataque que dá evasão em área pra todos os aliados Só que eu não vou fazer a review dele Quem vai fazer a review dele vai ser o Lex Então passa no canal da Smith depois que a review dele deve sair muito em breve Não sei que dia, mas vai sair aí em breve Mas é um monstro muito insano, muito forte Então aconselho aí que você faça suas coletas Pra pegar o máximo de moedas possível Inclusive eu tenho bastante moeda aqui Porque eu assisti vídeo no Monster Wood, tá, galera? Já tá tendo moeda de labirinto no Monster Wood Dá uma olhada lá, só assistir vídeo Que você ganha bastante moeda de labirinto Eu já assisti os meus primeiros vídeos Daqui a pouquinho eu já vou poder assistir mais E ter mais moeda de labirinto A primeira hora de labirinto Na verdade, as primeiras horas de labirinto Tava tendo um desconto de 30% É... Agora tá tendo um desconto de 20% E daqui a pouco vai começar o desconto de 10% Daqui 4 horas, beleza? Agora, se vai ter desconto mais pra frente E os preços Eu vou procurar aí na internet Se eu achar eu coloco aí na tela pra vocês, ó Mas tem bastante células dele aqui pra baixo E eu, no momento, estou aqui com... Vamos ver quantas células que eu tenho Temos aqui 34 células do Lord Platypus Luiz, como faz coleta pra pegar moeda de labirinto? Primeiramente, tudo de 4 em 4 horas De 4 em 4 horas você vai entrar no jogo e coletar ouro Até vir 30 moedas de labirinto De 4 em 4 horas você vai coletar toda a sua comida Até vir 50 moedas de labirinto De 4 em 4 horas você alimenta os seus monstros Até vir 30 moedas de labirinto De 4 em 4 horas você pega a procriação e repete Vai ganhar 50 moedas de labirinto E de 4 em 4 horas você vai chocar o seu ovo aqui E vai ganhar 50 moedas de labirinto A procriação que eu costumo colocar é essa Dois Míticos Cósmicos Quer dizer, dois Míticos de Raio Que é uma procriação que dá exatamente 4 horas Quando você pegar vai sair esse comum de raio Que é exatamente 4 horas também pra chocar Então aí tá no time certinho da coleta Beleza? Então essas são as maneiras aí de conseguir Moedas de labirinto é a maneira correta E também assistir no Monster Wood No caso aqui não aparece o Monster Wood pra mim Que eu tô no computador Mas dá bastante moedas de labirinto também Assistindo Monster Wood E eu acho que não tem moedas de labirinto né Mas morro de moedas de labirinto Não Eu não sei se vai ter Porque é um labirinto que dura aí 4 dias né 3 dias na verdade Então vamos ver Beleza pessoal? Mas faça suas coletas aí e pega esse Mítico Cósmico Porque ele tá muito forte Tem antecipação O bicho é brabo galera O bicho é brabo Se você quiser saber mais informações sobre ele Vai no último Monster News do canal aí O Monster News de terça-feira Que eu falei sobre ele Beleza? E se você quiser ver ele em batalha Só esperar um pouquinho Que... Sei lá Amanhã ou depois de amanhã Lex já aposta aí A review do Lord Platypus em batalha Beleza? Quero logo pegar esse bicho mano Tô focado Tô focado Vou perder nenhuma coleta Não vou perder nenhuma coleta Vamos lá então pessoal Pro PVP meu parceiro Vamos abrir esse baúzinho de nível 6 aqui já mano Baú de multijogador nível 6 200 células do Letales Mais 200 células do Letales pra gente Insanidade total Deixa eu ver quantas células do Letales eu tenho agora mano Eu acho que eu tenho muita 371 cara Tá quase... Quase indo pro nível 120 Pra duas estrelas né Ele já tá uma estrela Falta aí 139 Células dele Pra eu conseguir mandar ele Pra duas estrelas Beleza? Mais um baúzinho nível 6 Que a gente pegou Insanidade total Meu parceiro Vamos dar uma olhada na guerra aqui Eu tenho que fazer guerra galera Eu tenho que lutar ó Falta 37 minutos pra acabar a guerra Meu Deus Tá vamos atacar essa base aqui mesmo Guerra já tá acabando Vou atacar com esses aqui mesmo Deixa eu só ver a velocidade 12 mil Estou mais rápido Tá tranquilo Vamos lá tábora Mita Mita Vamos aqui Remover a característica Ativa as recargas de todo mundo Beleza Ô bicho tem ataque sem recarga Beleza Maldição pra todo mundo Tranquilo Agora a gente Opa Esse especial aí Foi insano Ainda a hora certa Meu parceiro E já mata o Rez aqui Vapo meu parceiro É vitória fácil Pra gente Vamos atacar essa outra base Aqui agora Deixa eu ver se tem uma base Mais forte aqui Pra gente atacar mano Os caras já zerou As bases mais fortes Tudo Essa aqui é um pouquinho Complicada Vamos Vamos ver quais monstros Que a gente tem Pra usar primeiro né Tem aqui o Rez Ótimo Bombeta Perfeito E Catufo Cara tá insano mano Dá pra ganhar aqui Eu acho que o Rez leva com uma Leva? Será? Se eu colocar duas de força Ele leva mano Só que eu acho que eu não tenho duas de força Pra pôr aqui agora Tenho não Tenho não Tenho não Mas se ele não levar Meu Catufo ajuda a levar Só que eles são mais rápidos 16 mil de velocidade É mano Acho que eu não vou não velho Eu vou enfrentar Ah não velho Dá pra ganhar vai Ah tem armadura de Mox Não vou não Tremi galera Tremi Vou atacar mais fraco mesmo Bora lá Bora seguir a ordem aqui ó A gente atacou essa Atacou essa Atacou essa Atacou essa Atacou essa Então bora seguir a ordem né Nada mais justo do que seguir a ordem E atacar essa aqui Então let's go Camol Pensei que tinha bugado minha internet Mano Demorou pra começar Beleza Aqui a gente Nossa Ele estuda em muito atordoamento Velho Acho que eu vou usar Acho que eu vou usar esse golpe de água aqui Deixa eu ver se ela tem essência Não tem essência de Uriel Ótimo Então a gente já pode usar aqui Combustão Não Bora usar esse aqui Já leva o Catufo Beleza Aqui a gente pode levar você E ela morre pra Ah não Não morreu pra afogados Mas tá tranquilo A gente leva aqui Mais 3 moedas Pra nossa equipe Então Fizemos todos os nossos ataques 396 moedas Falta 5 ataques Ganhamos bonito Cara Eu fiquei invicto Ninguém me atacou Insano demais Cara Insano demais Bora abrir esse baúzinho aqui De graça Meu parceiro Vamos ver o que aqui vem 2 milhões de comida Beleza 2 milhões de ouro Comida Tá bom Ok Vamos PVP então Meu parceiro Vamos ver aqui O que a gente consegue Meu Deus Olha a quantidade de troféucutinho Galera Cruz credo Meu Deus Luísa Ganhar alguma batalha aí Ou perde Luísa Pelo amor de Deus Mano Não fica essa quantidade De troféu não Luís Ah beleza Pegamos uma Shelly Uma Shelly Muito obrigado Pela Shelly Ativa as recargas De todo mundo Tira a resistência De todo mundo Beleza Agora com a nossa Oh meu Deus Essa Shelly Ataca até sem recarga Sem resistência Beleza Veneno pra todo mundo Tira a resistência De todo mundo novamente Eles vão ter que carregar Shelly vai atacar Provavelmente Meu Deus Velho Mano Por que que eu tô usando O Santerion Eu não sei Por que que eu tô usando O Santerion Eu não faço a minha ideia Do por que que eu tô usando O Santerion Cara Tira a resistência De todo mundo De novo Ah não Já era Nossa Ainda bem que ele errou Cara Ainda bem que ele errou Que sorte Veleno pra todo mundo Beleza Oh Shelly miserável Ela tá aqui sem recarga Sem resistência Não 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 Meu Deus Me ferrei Me ferrei Vamos usar isso aqui Ativa as recargas De todo mundo Beleza Ah velho A Shelly não morre A Shelly é imortal A Shelly é imortal Galera Foi provado A Shelly é imortal Olha a bicha não morre nunca Velho Ah meu Deus Cara Ela não morre não Toma Ah mentira Que eu vou perder ainda Porque a Shelly não morre 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 Vá pô Meu Deus Pensei que a Shelly Não ia morrer mais não Galera Tava imortal 6.707 troféus Ok Ok Falta aí 300 troféus Pra gente pegar os 7.000 E pegar a lendária 1 né Na verdade a gente Tem que tá no top 1000 Pra pegar a lendária 1 Deixa eu ver aqui A galerinha da lendária 1 7.400 Eita Tem É Vamos subindo aí Aos pouquinhos mano Vamos vendo aí Que Essa temporada Eu tenho que terminar Na lendária 1 velho Já faz umas 50 temporadas Que eu não termino Na lendária 1 Mas essa aqui Eu quero terminar Na lendária 1 Meu parceiro Essa aqui não tem enrolação não E Eu vou até trocar aqui logo Meu Santerion Antes que eu esqueça Aí É bombeito Eu tava fazendo missão Pro passe Por isso que eu tava Que eu tava usando O O bicho feio ali Ok O Santerion no caso né E bom É isso aí Bom pessoal Ah é mesmo galera Chocar aqui Aproveitar o vídeo Chocar meu Vanus 2099 Insano demais Cara Quem não sabe Como eu peguei o Vanus 2099 De graça É só assistir os últimos vídeos Do canal aí Meu parceiro Você não tá assistindo os vídeos Do canal né Pra você não saber Se você tivesse assistindo Você saberia Como é que eu peguei o Vanus 2099 De graça E também como eu peguei a Shelly De graça Cadê a Shelly Cadê a Shelly Cadê a Shelly aqui Aqui a Shelly Aqui ó Linda 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 O nome dela vai ser Linda 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 Se você não sabe Se você não sabe Como eu peguei Procura aí no canal Que foi um dos últimos vídeos Eu mostrei como eu peguei Beleza E esse vídeozão Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esqueça do seu like Vai assistir o vídeo De mais cedo De Monster Legends Meu parceiro Que foi insano Review completa Aí do Mítico Cósmico De Fogo Que tá no passe gratuito O Bing Shen E também Daqui a pouquinho Às 19 horas de hoje Eu vou tá fazendo live Lá na plataforma roxinha Que vocês já sabem Qual que é Beleza É só ir lá na plataforma roxinha Pesquisar Lufox Z Que você vai me achar Se inscreve Segue lá o canal Na plataforma roxinha Ativa o sininho Pra quando eu começar A transmissão Você ser notificado Hoje a gente vai jogar Valorant lá Amanhã a gente vai jogar Maguias Domingo tem GTA V E segunda Fortnite Beleza Você não pode perder Já me segue lá Na plataforma roxinha Lufox Z Tudo minúsculo Lufox Z Pesquisa lá Que você vai me achar Beleza Valeu pessoal E até o próximo vídeo Corre lá pra assistir O vídeo de mais cedo Tamo junto Valeu Falou E fui